Olá pessoal, bom dia, aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército. Estou aqui com o meu amigo Guida, que é reservista de cavalaria em Servil, ali no RCG em Brasília. A gente está em Valparaíso, aqui na beira da 040. Eu que tive a oportunidade de morar durante 3 anos em Lusiana, e fazia esse percurso todos os dias. Sei da grande dificuldade que tem de não se ter aqui passarelas. Transporte público aqui é muito ruim, poderia ter um BRT aqui também. Ampliação da rodovia para poder dar uma vazão melhor. A gente está agora aqui umas 9 horas da manhã, o trânsito já está um pouco melhor. Mas de manhã cedo aqui é um absurdo, congestionamento gigante. Então assim, construção de viadutos. O principal aqui acho que seria viadutos para passarelas e ampliação. O BRT talvez para algo mais para frente. Isso aqui é interesse da União também, tendo visto que é o acesso para a capital federal. Então a gente vai continuar percorrendo o Valparaíso hoje, vendo os problemas para poder buscar soluções. Um grande abraço e até o próximo vídeo.